Sobre esporte agora, 177 candidatas à Rainha do Peladão 2024 iniciaram a disputa neste último sábado. A seletiva aconteceu no SESI, Clube do Trabalhador. Para conquistar o título de rainha do maior campeonato de futebol amador do mundo, a vencedora vai ter que passar por quatro etapas. Na arquibancada, mulheres de toda Manaus. Nervosismo se misturava com a ansiedade em busca da coroa. Cada uma aqui representa um clube da categoria principal do Peladão. A Roberta, por exemplo, é do Amigos do Badu, lá do Manoa, e participa pela segunda vez. É um desafio muito grande, porém eu estou confiante esse ano poder se classificar e seguir as etapas. A Bianca é estreante, assim como o time dela, o Jaqueira. O nome homenageia o Pé de Jaca, que virou ponto de encontro dos jogadores no bairro Nova Esperança. Não é só beleza, vai além disso. Eu sou empreendedora, mãe de dois rapazes, e estou aqui e posso conseguir. Conto com a torcida, claro, principalmente minha torcida está ali gritando, vibrando, assim como eu vou estar aqui doando o meu melhor. A competição também mexe com a família das candidatas. Do lado de fora do ginásio, a dona Juscelene se agarrou à grade para acompanhar a apresentação da filha. Super feliz, orgulhosa por ela, como sempre, é uma boa filha. Estamos aqui esperando, com certeza, a classificação. Para a Rebeca, o apoio da mãe é uma motivação a mais para conseguir a coroa de Rainha do Peladão. Ela sempre me acompanhou, desde pequenininha, nos concursos, nos eventos. É muito gratificante ter a minha mãe e minha irmã também, que ela ainda não chegou. Mas sempre foram as duas junto comigo e é maravilhoso, é uma sensação de aconchego. Para chegar até o título, é preciso ter mais do que beleza. Ela tem que entender principalmente de esporte, né? Como a gente está falando de futebol, ela tem que ter uma noção de esporte, tem que ser humilde, tem que ser uma pessoa atenciosa e, é claro, solicitar o público. Das 177 candidatas iniciais, 80 passam para a próxima fase. Depois, o top 30 é formado e, na sequência, o top 10. A Rainha vai ser escolhida na grande final, que já tem data. Acontece no dia 3 de setembro. A cada etapa classificatória terá um novo grupo de jurados. Aqui nós tivemos cinco, na próxima etapa, que é a segunda, teremos mais cinco diferentes. Na terceira, teremos mais cinco diferentes. Na final, são mais cinco diferentes. São pessoas voltadas, com ampla experiência em concursos de beleza. Para acompanhar a competição, basta ficar ligado nas redes sociais do Portal Acrítica. Nas redes sociais do Portal Acrítica, estaremos sempre divulgando também o nome das classificadas no jornal impresso, tradicionalmente, como fazíamos nos antigos Rainhas do Peladão, porque é uma coisa que a gente consultou muito, né? Alguns coordenadores, algumas rainhas do passado, era sobre esse momento especial que elas tinham de ir até o jornal e comprar o jornal, e pegar e ver o nome na lista. Então, isso é o momento que a gente está também, vai também, reproduzir. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo!